E hoje foi realizada na Prefeitura de Rio Preto uma coletiva de lançamento do projeto Destinação Solidária 2017. A partir de agora, uma porcentagem de quem declarar imposto de renda na cidade vai direto para as instituições. A coletiva que foi realizada no gabinete do prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, contou com a participação de autoridades da cidade para o lançamento da campanha Destinação Solidária 2017. Um projeto que tem como objetivo destinar parte do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas do município para os fundos da criança, do adolescente e do idoso. O que ele pagaria e que iria para Brasília, para o Ministério da Fazenda e depois seria distribuído, esses recursos para o município sejam destinados aqui para estes conselhos. A partir de agora, a pessoa física pode destinar até 6% do imposto para as entidades, já a jurídica até 1%. A expectativa é que nós venhamos a ter um aumento desta arrecadação para suprir, para fazer frente aos projetos sociais de Rio Preto. Portanto, uma cidade grande, uma cidade com potencial econômico, uma das melhores cidades do Brasil, mas nós queremos que todos estejam incluídos neste progresso. Segundo o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, uma mudança que vem em boa hora. Aumenta a arrecadação do município e aumenta a possibilidade de empregar esse dinheiro nos projetos da Infância e Juventude. Aumenta a Arrecadação do município e aumenta a possibilidade de empregar esse dinheiro nos projetos da Infância e Juventude. Aumenta a Arrecadação do município e aumenta a possibilidade de empregar esse dinheiro nos projetos da Infância e Juventude. Aumenta a Arrecadação do município e aumenta a possibilidade de empregar esse dinheiro nos projetos da Infância e Juventude.